Você lembra quando a gente se conheceu? Lembro. Qual foi o momento? Já começou? Comigo é assim. Nossa, ô louco. Eu senti pela entonação de voz que você ficou profissional. Ah, tá aí, eu falo diferente quando eu tô na frente da cara. Ah, eu digo, agora tá normal de novo. Entendi. Eu lembro quando a gente se conheceu. A gente se conheceu no programa da Xuxa. Em... Ai, 2010, 11? 11. 11? 2011. 2011? Ó. Vai, Corinthians. Acho que foi... Deve ter sido 2011, porque eu acho que a gente estava no encerramento do Exalta. Foi no último. No último ano do Exalta. E você fazendo Timaya. Exatamente. E a gente cantou Não Quero Dinheiro juntos. Foi. Foi maravilhoso. Foi especial. Foi ali que eu já escutava falar do Thiago Bravanel, né? Do menino que estava fazendo o musical do Timaya, que estava arrebentando, que não sei o que e tal. Já rolava, né? Toda aquela conversa. Mas ainda não tinha visto. Nem o musical. E nem eu. E nem você. Mas o musical você não viu, né? É. Eu sabia que ia chegar aí. Mas tudo bem. Eu sabia. Eu não vi, mas eu tenho esperança de que você vai voltar a fazer um dia. Assim como eu, muita gente... Eu não quero começar a entrevista, tipo, te... Não, mas é que assim como eu, muita gente não deve ter visto. É, muita gente. E muita gente merece ver. É uma boa desculpa. Pensa. Você é muito desculpa. Uau.